O que é o PNL? Então, Dani, o PNL, o pé da letra, significa Programação Neurolinguística. Então, a gente trabalha algumas vertentes na própria programação neural do ser humano para que ele possa desenvolver e conhecer melhores caminhos neurais no nosso sexo. Eu costumo dizer que as pessoas que buscam conhecimento na área de PNL são pessoas que estão buscando evoluir e melhorar em alguma área da sua própria vida e algumas conseguem, inclusive, evoluir em sua vida como um todo. Conseguem dar uma repaginada, um novo olhar para si e para o outro. É, assim, uma excelente vertente de melhoria e evolução de vida. Realmente, tem um poder da PNL. É verdade.